Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de um vídeo muito especial que eu amo gravar e sei também que vocês amam assistir. E eu vou aproveitar que chegou a minha Glambox de agosto pra conversar um pouco com vocês e te ajudar a decidir qual o melhor plano da Glam pra você assinar. Então esse vídeo vai ser um pouco diferente, além de mostrar a minha assinatura pra vocês e os produtos que vieram, eu vou te ajudar também nessa escolha, mostrando um pouco de como é essa experiência da Glam. Porque eu já assinei tanto a Glambag como a Glambox, então eu tenho propriedade pra falar pra vocês quais as vantagens, desvantagens. E eu sei que muita gente que assiste os meus vídeos tem vontade de fazer a sua assinatura, então esse vídeo é o vídeo que você tava procurando. E começando então, mostrando a assinatura da Glambox pra vocês, no mês de agosto veio uma edição especial, então veio numa necessaire. O tema era glossy, então tem esse ar, essa pegada, né, mais de gloss mesmo, mais brilhosa. Então eles mandaram nesse material diferente, e ao invés de mandar em uma caixinha, mandaram em uma necessaire. E só pra vocês terem ideia, geralmente a Glambox, ela vem na caixa, só algumas edições especiais mesmo, a que vem na necessaire. Essa daqui, inclusive, eu vou gravar depois desse vídeo pra vocês, que já é de setembro que chegou pra mim. E a Glambox, gente, então como eu tava explicando, geralmente é uma box, né, uma caixinha, que ela promete vir de 5 a 7 produtos e mais de 240 reais em produtos. Mas geralmente, como eu já assinei por bastante tempo, vem aí essa quantidade mínima, que é 5 produtos. E os produtos, eles variam, na verdade, entre 200 e 240 reais, fica nessa média. Quando você vai olhar, por exemplo, em alguns sites, alguns desses produtos podem estar na promoção. Essa edição aqui, por exemplo, eu vou mostrar todos os valores pra vocês, mas quando eu somei o valor total dos produtos, levando em conta as promoções, o total deles daria 214 reais, que eu acho que é justo a gente somar com o valor real do produto hoje, né. Às vezes ele foi lançado mais caro, mas hoje a gente pode já estar com alguma promoção. E o primeiro deles é esse B-Oil, ele veio dessa versão mini, então ele tem 25ml. Tem também outras versões, se eu não me engano, a maior é 60ml. E ele promete ser um óleo pra cuidado da pele. Inclusive, eu vejo muitas mulheres usando quando estão grávidas, ou quem tem estrias por conta de alguma cirurgia, né, que colocou silicone recente. E muita gente gosta dele, então, principalmente pro cuidado de cicatrizes ou de estrias. E outro produto que eu recebi foi esse Serum Facial. Ele é um Serum que tem retinol, então ele promete sair e ajudar no controle anti-idade, digamos assim. E também ele é utilizado pra pele mais uniforme e luminosa. Então, pra você que tem pele mista ou seca, acredito que ele seja muito bom, a minha pele é mista, então eu acho que ele vai servir quando eu não estiver sentindo a pele tão oleosa, sabe? E ele tem uma textura mais de pomada, deixa eu mostrar também a embalagem pra vocês. Eu achei a identidade visual da marca, de forma geral, muito bonita. Olha só que lindo, mostra mais de pertinho. Achei a cor muito diferente, a identidade visual também muito diferente. E o outro produtinho é um produtinho da Simple Bee. Eu já recebi produtos dessa marca pra cabelo através da Glam. E eu amei os produtos pra cabelo deles, são super cheirosos. Esse daqui é o Shine, então ele promete um brilho instantâneo, ele promete uma hidratação aí instantânea pros seus fios. E ele tem esse formatinho aí de spray. Então você aplica ele no cabelo, e ele promete deixar o seu cabelo mais brilhoso e também mais hidratado. Lavei o cabelo agora há pouco, já sequei, vou até aplicar um pouquinho, porque já tá começando a aparecer uns frizzes aí, tô vendo pelo vídeo. Eu ainda não utilizei, mas é um produto que eu tô com expectativa muito alta, porque realmente o outro que eu tive deles foi maravilhoso. E o próximo produto é de uma marca que eu também já tive experiência através da Glam, e ela é a Chuan Chu, e é uma água prebiótica de amora. O cheiro é maravilhoso, e ela promete ser uma água que dá um frescor imediato na pele. Mas eu não gostei porque ela não veio com a embalagem de spray, que é a embalagem que eu achei na maioria dos sites, que vocês vão ver aqui do lado. Então como que eu vou borrifar, né, na pele se ela não veio em spray? Eu preferi que ela estivesse vindo na outra embalagem. Eu acho que vai fazer muito sentido ficar gastando algodão, por exemplo, pra utilizar. Então provavelmente se eu liberar aí alguma embalagem de spray, eu vou lavar e passar ela de embalagem. E o último produto dessa edição foi o pincel de maquiagem. Eu nunca tinha recebido pincel da Glam, então eu gostei bastante. Eu também não conheço essa marca, mas é a marca Beliz. E eu vi aí avaliações muito positivas nos sites que vendem essa marca. Ele é um pincel pra corretivo, especial pra corretivos líquidos e cremosos. Inclusive eu mostrei uma compinha da Shein, outro dia pra vocês, e eu falei que eu tava precisando de pincel de corretivo, né. Esse daqui ele tem esse formato mais angular, que eu acho muito bom pra essa área dos olhos. E eu achei o tamanho dele também perfeito. O que eu comprei na Shein, ele é mais pra detalhes, porque ele é menorzinho. Esse daqui, por exemplo, se você vai comparar com esse tamanho, é, debaixo dos olhos, ó. Eu achei o tamanho dele perfeito, e ele é super macio, eu gostei muito das cerdas. Então eu acho que eu vou usar muito também esse produto. E eu trouxe uma colinha aqui pra falar todos os valores reais pra vocês. E o total, então, de produtos dessa bag foi R$216,42. E agora eu acho que vem os pontos que você pode levar em consideração em relação à Glambox. Eu vou deixar o meu cupom aqui embaixo, assinando com ele. E vocês têm desconto independente do plano que vocês escolherem. Inclusive, se você não quiser assinar nenhum plano agora, mas quiser comprar na lojinha da Glam, você também tem desconto com esse cupom. E agora eu acho que vem os pontos mais importantes pra você avaliar em relação à Glambox. Primeiro, o valor, né, gente. Ela vai custar pra você aí em torno de R$70. Mesmo você tendo aí algum desconto, igual o meu cupom, você ainda vai gastar também com o frete, dependendo da sua cidade. Aqui pra minha cidade fica uma média de R$12,90, R$9,90 o frete. Mas quando você vai fazer a assinatura anual, você já vai saber aí o valor do frete durante todo o ano. Então vai ser o valor da sua Glam mais frete. Você vai estar recebendo na sua casa uma bag ou uma caixinha, bem parecido com esses produtos que eu mostrei pra vocês, girando em torno aí de R$200 a R$240. O que eu acho muito bacana da Glambox em relação à Glambag é que vocês podem ver que geralmente vem alguns produtos grandes. E também, como vem um mínimo de cinco produtos, se você não gostar de algum, sempre vai ter algum outro que você vai gostar, que você vai gostar muito. Muitas meninas receberam, por exemplo, máscara capilar nessa lição de agosto. Eu acompanho os vídeos e assim, produtos excelentes. Isso também, gente, em relação aos produtos, vai estar diretamente relacionado ao seu perfil de beleza. O perfil de beleza, eu vou deixar aqui do lado também um videozinho, onde você marca o seu tipo de pele, tipo de cabelo, cor de pele, cor de cabelo, preferências de produtos. Eu sempre atualizo o meu. Então vocês podem ver que chegou muito produto pra corpo e pra pele, né, pro rosto. Mas agora eu fui lá e atualizei o meu perfil, porque eu quero que comece a vir mais produtos pra cabelo. Então eu já marquei lá como eu uso raramente e eu coloquei os produtos pra cabelo, como eu uso muito, pra influenciar realmente o meu perfil de beleza. Então uma dica pra vocês é que lá no perfil vocês não têm que colocar simplesmente o que vocês usam muito ou raramente. Se você usa muito blush, mas você já tem vários que você comprou, não faz sentido você colocar que usa muito, porque senão vai começar a chegar pra você e você não vai dar conta de usar. Então um dos segredos é você sempre atualizar o seu perfil de beleza e levar isso em conta. Se você já tem muito algum tipo de produto, coloque como você não usa pra que não venha por enquanto pra você. Agora vamos falar sobre a Glam Bag. Eu trouxe duas pra mostrar pra vocês, porque aí dá pra vocês terem uma ideia. E elas vêm de 3 a 4 produtos, mas geralmente vêm 3 e promete vir mais de 100 reais em produtos. Então a última que eu recebi é essa, que era uma vez, ela veio 3 produtos, como eu disse pra vocês. Então vem nessa necessaire pequenininha, super bonitinha, só pra vocês terem uma ideia aí, né, da diferença de tamanho, essa daqui é bem maior. E falando sobre valores, você vai pagar aí uma média de 37 reais pela sua Glam Bag, mas além disso também pode ter esse adicional de frete. O frete da Glam Bag geralmente ele é mais em conta. Lembrando, gente, que tem que olhar de acordo com a sua cidade e a sua região, viu? Você tem que fazer essa simulação lá no site. Acredito que algumas capitais talvez nem tenham cobrança de frete. Então além dos 37 reais, você ainda vai ter um custo extra de frete e a sua Glam Bag vai sair pra você aí os 45 reais, 46 reais. Então se você for pensar direitinho, ela sai mais ou menos uma faixa de 30 reais mais barata do que a Glam Box e você vai receber pelo menos 2 produtos a menos. Porque se na Glam Box vierem 5 produtos, na sua Glam Bag provavelmente vão vir 3. E como eu disse pra vocês, o valor desses produtos também é bem menor. Eles vão girar ali em torno da casa dos 100 reais, até uns 150 reais. Eu acho que a desvantagem disso, pessoal, é que geralmente você vai receber aí um produto mais caro que vai ser aí próximo desse valor de 70 reais a 100 reais e os outros produtos vão ser bem mais baratinhos. Ou se não, geralmente em algumas edições eles fazem uma média. Então todos os 3 produtos ficam ali na casa dos 30 e poucos reais pra dar esse 100. Eu acho que isso é um pouco ruim porque você vai ver outras meninas que tem a Glam Box recebendo produtos de 100 reais, 130 reais. E você não vai ter essa experiência na maioria das vezes porque eles vão colocar produtos ali pra encaixar dentro desse valor máximo de 100 reais. Então levando em consideração esses 3 produtos da edição Era Uma Vez, eu recebi uma máscara de cílios da Vult, que é um produto que eu uso muito. Recebi também esse sabonete líquido da Glamore Cosmetics. É uma marca que eu não conhecia, mas eu tô gostando também de sabonete facial. E recebi também esse lip oil do Deitina. A Do Deitina é uma marca que eu também conheci através da Glam Bag e que eu simplesmente fiquei apaixonada. Eu tô com o blush deles hoje e vou mostrar esse blush inclusive na outra edição da Necessaire. Mas é uma marca que eu não conhecia, eu fiquei simplesmente apaixonada. Só que assim, né gente, como vocês podem ver, se vocês forem avaliar os produtos, meio que são 3 produtos que você comprando ali a unidade em algum lugar, você não vai pagar muito mais de 30 reais. Então fica mais ou menos dentro de uma média de 35 reais. Talvez a máscara de cílios, dependendo da marca, você vai pagar um pouco mais. Então se você for avaliar o valor dos produtos da Glam Bag e comparar com os produtos da Glam Box, eu acho que no geral vale a pena você pagar aí 30 reais a mais, mas receber de certa forma um produto um pouco mais premium. Lembrando, é claro, que não quer dizer que os 5 produtos vão ser de marcas super conhecidas, mas eu tô levando em consideração também o tamanho dos produtos, por exemplo. E pra ficar mais exemplificada, eu trouxe também uma outra edição, que é a Barraca do Beijo, que foi anterior a essa. E ela veio de novo nessa necessaire, que é uma gracinha, uma necessaire inclusive que o material é muito bom geralmente, aquele é esse material mais impermeável, que eu acho maravilhoso pra viagem. E nessa edição também vieram 3 produtos. Então o primeiro produto veio um creme corporal, então hidratante, da marca Cosmobelly. E veio também um batom líquido nude da própria marca da Glam, que é a Glam Beauty. E veio o blush que eu sou apaixonada, que é o blush da Duditina, que eu falei pra vocês que eu simplesmente amo. A cor dele é maravilhosa, ele tem uns brilhos dourados maravilhosos, então foi um produto que eu realmente amei. E dessa bag, por exemplo, o produto que eu mais gostei foi o blush, mas esse hidratante também é excelente. Já o batom, foi um batom assim, que eu não gostei tanto da cor dele, ele é muito claro pro meu lábio. Talvez aqui olhando pela embalagem não seja tanto, mas quando ele seca ele fica ainda um pouco mais claro, então eu acho que fica muito apagado. Então aí entra de novo aquela situação, você recebeu 3 produtos, se um deles não se adequar tanto ao que você gosta, ao seu gosto pessoal, pode ser que você fique um pouco chateado. Poxa, eu paguei quase 40 reais, 45 reais, e recebi dois produtos que eu gostei e não gostei tanto do batom. Então, de novo, se você não gostar de um dos produtos, acho que você acaba ficando um pouco chateado com a sua assinatura. Lembrando que, gente, eu tenho uma playlist aqui onde eu mostro tudo pra vocês. Tanto as Glambox antigas que eu já assinei, eu assinei durante 6 meses, inclusive tem um vídeo completão onde eu mostro todos os produtos que eu recebi durante esses 6 meses de Glambox, e também tem outro que eu mostro todos os produtos que eu recebi da Glambag durante 6 meses. Eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo pra você maratonar se você quiser. Aí agora que eu já mostrei pra vocês exemplos da Glambag e da Glambox, vamos levar outros pontos em consideração. O primeiro deles, como eu disse pra vocês, é a questão do valor. Acho que você tem que avaliar aí primeiro quanto você quer pagar por mês, e a experiência que você quer ter por mês. Se você aí, por exemplo, tá com vários produtos vencidos, não tá com muitos produtos de maquiagem, eu acho que é muito válida a ideia da Glambox, porque você vai receber aí de 5 a 7 produtos, mas essa média é de 5, e vai ter uma variedade maior de produtos chegando na sua casa todos os meses. Se você tem muitos produtos, aí pode sim ser que a Glambag vai te atender melhor. Mas uma coisa que eu faço aqui em casa pra que não fique produto vencendo, e eu não perca produtos, é primeiro, organizar eles por data de validade. Então, por exemplo, chegou um rímel, a primeira coisa que eu vejo é a data de validade, comparo com outros rímelos que eu já tenho aqui em casa, então eu dou prioridade pra usar aqueles produtos que tem a data de validade mais próxima, né? Inclusive, se vocês quiserem, eu posso depois fazer um vídeo mostrando a organização da minha penteadeira, mas fica aí pra um outro vídeo. Além disso, uma coisa que eu faço também é que quando vem algum produto que eu acho muito coringa pra presentear, eu deixo ele na caixinha original que ele veio. Eu tenho, por exemplo, vários hidratantes corporais da Natura que eu já recebi, e recebi vários que são mega cheirosos, e minha mãe ama, minha sogra ama, muita gente gosta. Então eu deixo guardadinho na embalagem mesmo que veio, porque se eu precisar presentear alguém, eu tenho ele ali guardado. Mas eu não fico guardando pra não usar, sabe, gente? Eu só guardo mesmo se eu já tiver outra opção com a validade mais próxima, porque aí sim eu acho que vale a pena guardar. Eu acho que é uma opção muito válida também pra você que gosta de conhecer marcas novas. Se você é uma pessoa muito exigente com marca, Lara, eu só gosto de usar a marca XYZ. Eu acho que a Glam Bag e a Glam Box não são experiências pra você. Porque como eu disse, geralmente aí, entre os três produtos ou entre os cinco produtos, vai ter um que você conhece mais. Vocês podem ver que, por exemplo, veio uma máscara da Vult, mas outras duas marcas eu simplesmente não conhecia. Então são marcas iniciantes ou marcas não tão conhecidas no mercado. Então se você tem alguma alergia ou você gosta muito de marcas específicas e não abre mão de utilizar elas, eu acho que não é a experiência que você vai gostar. E ainda dentro desse pensamento, se você é uma pessoa que gosta de ter experiências novas, de receber produtos novos e principalmente de ter essa experiência, de receber novidade na sua casa porque você não faz ideia, como se fosse realmente um presente, uma surpresa, eu acho que vale muito a pena. Outro ponto interessante que eu quero deixar aqui por último, pra começar já a encerrar esse vídeo, gente, é que eu acho que a Glam me ajudou muito no meu autocuidado. Como eu comecei a receber produtos diversos, inclusive produtos que eu nunca havia testado, como, por exemplo, cuidados pra pele, eu ainda não tinha esse hábito. Produtos também pra cabelo, eu não tinha o hábito de usar tanta variedade. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas marcas, conhecer muitos produtos que eu não tinha o hábito de usar, esfoliante pra pele, esfoliante pro rosto, já recebi uma variedade tão grande de produtos e como você já tá com o produto ali na sua casa, cara, se você não usar e deixar ele vencer, você tá desperdiçando seu dinheiro. Então isso me incentiva a utilizar. O meu box do banheiro, por exemplo, é cheio de produto pra cabelo, cheio de produto pro rosto, pro corpo, e isso me incentivou realmente, principalmente depois da pandemia, eu já contei esse relato aqui pra vocês. Então eu acho que foi um incentivo realmente pra eu voltar a me cuidar, pra eu voltar a usar os produtos. Eu hoje vou sair pra trabalhar, por exemplo, não abro mão de passar um corretivo, de passar um blush, de passar uma máscara de cílios. É um cuidado pequeno, gente, do dia a dia, mas quando você soma esses cuidados, eu acho que faz muita diferença pra nossa autoestima. E esse foi, assim, o principal diferencial pra mim, sabe? O que não quer dizer também que você não possa fazer outras assinaturas, né? A Lena Glam tem outras também assinaturas no mercado, eu não conheço elas pra vir aqui mostrar pra vocês, mas vocês podem pesquisar um pouco mais. Pra quem tem muita dúvida em relação a essa escolha dos produtos, por exemplo, de marca conhecida, como eu disse pra vocês, geralmente vai ter um produto de marca conhecida ali no meio, o restante vai ser de marcas novas. Então, acho que isso é um ponto que vale muito a pena vocês pensarem. Tem outras boxes que vão ser muito mais caras e que você vai receber só produto full size e produto de marca conhecida. Então, se você tem aí esse estilo, talvez seja melhor você fazer outra assinatura. E além também da Glam Bag e da Glam Box, são os dois planos que eu acho que a Glam mais aí vende, né? Pra todo o Brasil. Eles têm também outros planos. O primeiro deles é o Glam Pass, que você vai pagar R$8,71 por mês e vai ter acesso aí a todos os benefícios. Então, você pode fazer a compra da assinatura mensal se você quiser. Você pode ir lá e escolher uma Glam Bag, escolher uma Glam Box quando você quiser. Mas, de forma geral, o que você vai ter mesmo acesso são os descontos na lojinha da Glam. Então, como eu disse pra vocês, a Glam é um site também de venda que vocês podem usar o meu cupom pra comprar com desconto. Mas se você não quer receber esse monte de produto todos os meses na sua casa e quer só fazer algumas compras esporádicas, você pagando esse R$8,71 por mês, você vai conseguir fazer as suas compras com desconto como um assinante qualquer. Eles também lançaram há pouco tempo uma outra assinatura que é a Glam Combo, que você vai receber todos os meses na sua casa uma Glam Bag e uma Glam Box. E eles prometem vir R$340 de produtos, então é a soma da Glam Bag e da Glam Box. E você vai pagar R$108,06, mais ou menos, mais o frete. Então, eu considero uma opção legal pra você que vai dividir com o irmão ou com a sua mãe quando você tem uma outra mulher que mora com você que vai te ajudar a utilizar aí os produtos, porque aí sim vai compensar pelo valor e pela experiência também. Outro ponto, gente, que eu estava esquecendo de falar pra vocês é que quando alguém assina com o seu cupom você ganha produtos de brinde. E todo mundo que assina a Glam ganha um cupom pra divulgar pra outras pessoas. Então, claro, se você for blogueira você pode divulgar aí nas suas redes sociais ou se não você pode compartilhar com amigas, com parentes. Esse mês de agosto, por exemplo, eu recebi dois produtos de brinde. Então, duas pessoas utilizaram o meu cupom. Veio um esfoliante facial e um gel esfoliante para o corpo. E esses produtos você não escolhe. Eles já ficam lá no site no início do mês. Então, se uma, duas ou mais pessoas forem assinando com o seu cupom você já sabe o que você vai ganhar. Além disso, eles têm uma curiosidade muito legal que são os Glam Points. São moedinhas da Glam. Então, se alguém assina com o seu cupom você ganha Glam Points. Mas também você ganha quando você faz a avaliação da sua assinatura e dos produtos que você recebeu na sua casa. E você vai somando essas moedinhas e pode trocar depois por produtos na vitrine. Eu, por exemplo, troquei por esse condicionador nesse mês de agosto. Mas todos os meses, praticamente, eu troco por alguma coisa. Eu já troquei por sabonete, por body splat, enfim, uma infinidade de produtos. E é muito legal também porque é uma forma de incentivar tanto você a divulgar o seu cupom como também a avaliar a sua bag. Eu gosto de avaliar a minha bag não só pelos pontinhos, mas eu acho que quando eu avalio falando que eu gostei ou não gostei tem mais chance deles começarem a acertar os produtos que eu mais gosto. E além disso, né, gente, trocar os pontos por produtos full size depois é maravilhoso. Peço só receber um condicionador desse de graça na sua casa. Mas então é isso, pessoal. Tentei fazer um resumão pra vocês, mas não tem como não ficar um vídeo longo, né? E espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês depois. E novamente, se vocês ficaram animadas e querem assinar, não esqueçam de usar o meu cupom pra ter desconto e também ganhar brinde no plano anual. E além disso também, como eu disse pra vocês, tem muitos outros vídeos aqui no canal sobre essa temática. E se você gosta e quer conhecer um pouco mais, é só maratonar que eu vou deixar a playlist aqui pra vocês. Então é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.